Mistura fina está de volta e Geise Costa vai mostrar o resultado de um dia de princesa. Estamos aqui hoje com a nossa ganhadora, a Amanda, aqui no salão da Vanessa, com a Amanda. A gente está fazendo nela aqui uma terapia capilar. Está toda metida, toda produzida. Você viu que está já com a sandália do milhão. As unhas feitas. As unhas feitas lá na clínica, de vermelho, a Rasani. O look lá da Fran. E daqui nós vamos lá para o Paulo Vasconcelos fazer a maquiagem da Amanda. Ah não, nós vamos almoçar, gente, lá no restaurante do chefe. E depois a gente vai finalizar lá no Paulo. Estou amando, muito feliz. Renata, fiquei sabendo que você quer o dia do príncipe. Você não precisa não, você, a Cátia, mas pode ir lá na clínica. Pode ir lá para a gente dar aquela que ele trata assim e valorizar ainda mais a beleza, viu? Então, pessoal, nós estamos aqui no salão da Vanessa, com a nossa ganhadora Amanda, mais linda. Ficou mais linda ainda. E que fez esse arraso aqui, né, Vanessa? Ai, eu dei muita sorte, né, porque eu estou nessa vibe de fecheadas e agora eu tive essa ganhadora com esse cabelo maravilhoso. Ficou perfeito, né? Na verdade, quem ganhou um prêmio foi eu, né? Com certeza. Gostou, Amanda? Demais, gente. Pode vir que ela trata super bem. Arrasa, ela arrasa? A Vanessa também que arruma o meu, né, Vanessa? Não é esse cabelão todo maravilhoso aqui, mas... Mas é lindo do mesmo jeito, né? E é isso aí, gente. Nós tivemos aqui hoje quase terminando, né, porque a gente agora vai levar ela para almoçar lá no restaurante do chefe e lá finalizar com ela lá no Paulo Vasconcelos. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Tchauzinho. Tchau. E nós estamos no restaurante do chefe, que é um restaurante super top, top, top. E tá aí, ó, o Marcos é o proprietário daqui e concedeu, né, Marcos, essa maravilhosa recepção para nós, com tudo bonitinho. Tá gostando, Amanda? Amando, perfeito. Comida boa. Sim, uma delícia, com certeza. Com vontade, viu, gente? Muito obrigada, Marcos, pelo carinho, viu? Com certeza. Você concedeu para a gente. Onde que fica? A gente está localizado no centro de Palha de Minas, na rua São José, número 295. Bem aqui de frente o edifício Diamond. O Diamond. Isso. Pertinho de mim, gente. Não sai daqui, viu? Super recomendo. Terminamos de finalizar nela, né, Amanda? A maquiagem com o Paulo. Sim. Gostou? Né, Paulo? E aí, Paulo, gostou? Amei. Já conheci a Amanda. Eu fiquei tão feliz quando você me contou que foi ela, que foi a ganhadora, né? Aham. E foi um prazer maquiá-la. Que ótimo. Deixou ela mais bonita ainda, né? Isso aí. Né? E o Paulo está num novo espaço, gente. Super lindo, lindo, lindo. Qual que é o endereço aqui, Paulo? Aqui é a rua São Pedro, número 2. É bem próximo da Gazeta Paraminense. Eu uso como referência. E é um espaço maior, mais confortável, pra receber todo mundo com mais conforto, salas maiores. Isso aí. O Paulo atende debutantes, noivas. Debutantes, noivas, tudo. Tudo, tudo. Introduções, ensaios, fotográficos. Aham. E baladas também, tá, gente? Que hora que voltar, né? Agora já tá voltando devagarinho. Mas é isso aí, gente. Finalizamos aqui o nosso dia de princesa com a Amanda. Sim. Foi um prazer, Amanda, fazer esse dia de princesa. Foi um prazer te proporcionar esses momentos gostosos que a gente teve. E eu falo que não foi somente um sorteio, né? A gente ganhou aí uma pessoa maravilhosa como amizade, como cliente, né? Porque já marcou laser na clínica, mó fofa. Então, assim, é um prazer mesmo, viu? Ter passado todos esses dias com você, sabe? Ter te proporcionado mesmo esse pouquinho aí, que foi tudo feito assim com muito carinho. Não, foi perfeito. Falta até palavras, né? Pra agradecer esse momento. Realmente foram muitos momentos encantadores, cheios de sorrisos. E eu fiquei realmente muito até emocionada, né? Com tudo. E agradeço imensamente pela oportunidade do sorteio e por ter sido a ganhadora. Muito obrigada a todos os parceiros, né? Por todos os momentos que vocês me proporcionaram. E que Deus abençoe muito todos vocês. Amém. Quero agradecer o Paulo Vasconcelos, que fez a nossa maquiagem. Quero agradecer a Fran, que proporcionou o look. O Milhão Calçados, que proporcionou, né? A bolsa, o calçado. A clínica, a Cacilene, que fez as unhas dela. A Paula, que fez a massagem. A limpeza de pele, que a Isabelinha fez pra gente. O cabelo maravilhoso da Vanessa. O cabelo da Vanessa. É muita coisa, gente. O restaurante do chefe, que nos proporcionou o nosso almoço. O nosso café da tarde maravilhoso. O nosso café da tarde, que a clínica ofereceu pra ela. E é isso aí. Se Deus quiser, a gente vem aí com os próximos, né? Sim, com certeza. E você vai participar? Lógico. Você não vai deixar que eu sou a primeira. Então, até o próximo e boa sorte.